Gabriel, não fica subindo da celeste do sofá, você pode se pegar e cair Gabriel, se comporta, tu pode cair pra mim Gabriel, bem que eu te avisei, você caiu Machucou, irmãozinho, não se preocupe, irmãozinho, olha o que eu quero pra você Dodói Dodói, foi aí, foi Gabriel, você não pode pular em cima do sofá, já falei pra você que não pode Vamos, olha o seu bendizinho, tá aqui o seu bendizinho, vem Olha, o tigrezinho, o seu bendizinho, olha, você gostou do seu brinde? Obrigada Gabriel, não corre com esse carrinho, você pode cair, eu penso que tá escorregadinho, Gabriel, não faz isso Eita, 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 o Gabriel caiu, foi bem que eu ganhei Cadê o meu dói, Gabriel? Dói Ah, mas eu tenho a solução Prontinho, Gabriel, agora eu vou pegar o seu brinde Gabriel, o seu brinde é o vale do seu vinho, olha aqui, você gostou? Gabriel, depois dessa eu vou brincar, deixa eu arrumar aqui pra tudo Me ajuda Gabriel, me ajuda Agora eu vou pegar o meu daninho, vou pegar o meu daninho Pega aí, vem, vem, vamos pegar, vamos pegar Vamos, Gabriel, vamos Vamos, Gabriel, vamos Mas eu consegui passar nessa pista Vai, 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 vai Ai, foi, foi no joelho Doi 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 Machucou, Gabriel, machucou Doi Foi, o dodói Doi Oh, Gabriel, obrigado Tem brinde? Um brinde Obrigado, Gabriel, agora eu tô feliz Onde é o seu dodói? Doi Doi Prontinho, Gabriel, agora está resolvido Ai, Gabriel, eu quase me esquecendo Doi o seu brinde e vamos lá assistir as coisas, Gold deriv Já chega hero demais Vamos, Gabriel, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Úlhúúúúús, vai, 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 vai Êê Mamãe, por que eu saio aqui vizinho tão cedo da vovó hoje? Meu filho, é porque seu pai vai chegar mais cedo do trabalho hoje. E quando ele chegar, é bom pegar todo mundo em casa, né? É mesmo, né? Ainda tem que fazer o jantar ainda. Tá quase escurecendo. Você foi pro dentista também. É bom ficar em casa relaxando. Se você tá correndo, não sei o que não. Eu vou assistir aqui pra tirar seu dentinho. Eu vou pegar o dentinho. Tá pesadinho, né, Gabriel? Você vai precisar. Deixa eu levar o bonequinho agora, deixa. Vamos, vamos, vamos. Nigera. O diagnóstico vai chegar. Vamos, mamãe. Bora, vamos correr. Vamos também, né? Vamos, vamos, vamos. Desde o começo eu já sabia disso. Vamos, mamãe, vamos apressar os passos que eu tô morrendo de sede. Vamos, vamos. Vamos correr pra gente chegar logo. Deixa eu abrir o portão. Amor. Fecha o portão, Luque. Amor, eu vou fechar o portão. Essa é a porta que eu vou assistir vocês. Tá bom, eu vou assistir os vídeos que eu vou pegar água pra vocês. Senta aí, Gabrielzinho, seu irmãozinho, que eu vou pegar água pra vocês. E aí, Gabrielzinho, meu amor. Uuuh, tem a vizinha longa? Né, não, mãe? Eu não sei. Igor, se o Gabriel chorar, coloca os que eu ia ajudar ele, meu filho. É menor do que você. Pega a sua água. Não dá. Sei que você gosta dos vídeos do Lucas, mas... Aonde tá brincando ali? Tá tendo grande grande. É, não, mãe. Quer água, amor? É água. Quer água? É água, mãe. Vai ganhar do branco você também. Gabriel? Tu viu o boneco do Lucas Neto? Eu tinha te dado. O garoto. Não viu? Mamãe, a senhora viu o meu boneco do Lucas Neto? Ah, acho que ele deve ter colocado ali na área. Tá olhando o nome lá, Gabriel? É, eu vou procurar. O boneco do Lucas do Ivo, cadê? Não é mesmo, olha, a gente não chega em casa. Cadê? Gabriel, cadê o boneco do Lucas? Porque se mim não ficou com esse boneco, eu fui lá. Ele foi pegar água e me ajudou a raio. É, mãe. Só pode estar por aqui. Né? Estou por aqui na direita. Mamãe. Gabrielzinho. Gabrielzinho, cadê o boneco do Lucas? Cadê? Queco. Tá aonde? Queco. Hã? Queco. Aonde você ficou? Queco. Lá fora? Lá fora, mamãe. Vamos lá. Meu pai. Estou vendo as minhas pessoas, como é que foi pra ouvir? Cadê o boneco? Mamãe, mas eu já dei o meu boneco pra ele aqui fora. Foi ali na esquina. Meu Deus. Gabriel, cadê o boneco? Hã? Ali na frente. Vamos, vamos, vamos lá. Ai, meu pai, você não jogou esse boneco ali. Você passou alguém, já levou uma hora dessa. É mesmo. Vamos correndo, vamos correndo. Vamos correndo. Cadê o boneco? Hã? O bonequinho tá longe. Ali. O mato. Doce, mamãe. Mãe, meu pai. Tomara que você esteja no mato. Você te procura aí. Vamos ver. Não vai ter nada. Ah, ela tá aqui. O boneco. O boneco tá aqui, mamãe. Esse boneco é o sobrevivente. De novo, mamãe. Igor, segura. Não dá mais a ele, não. Como é que esse boneco vai falar aqui, mamãe? Foi a melhor hora que eu coloquei ele no chão. Aí eu falava essa rua, deu ae, jogou no mato, ninguém nem viu. Ai, meu pai. Ele tá 24 horas ligando o Gabriel. Porque senão ele fazia uma besteirinha. Uma besteirona. É mais uma, né? Hoje, né, Gabrielzinho? Você é demais, viu? Eu acho que é melhor. Vai, tá chegando. Acho que eu fiz uma besteirinha. Eu sou uma foca. Valeu! E aí, meu pai.